Olá, criançada! Hoje eu vou entrevistar um daqueles instrumentos brilhantes. É o saxofone. Oi, saxofone! Tudo bom? Vem cá, posso te chamar de sax? Ah, que legal! Tudo bem com você? Vamos mostrar para as crianças a nota mais grave que você pode dar, a mais baixa, a mais grossa que você consegue fazer. Caramba! Parece um navio passando. E a nota mais aguda? Não devia ter feito essa pergunta. E, saxofone, uma vez eu vi um som parecido com você, que fazia assim, ó... Você sabe fazer isso? Que legal! Vem cá, você sabe tocar o Guarani? É, o Guarani! O Guarani do Carlos Gomes, aquela assim... Muito bem! Você sabe tocar jazz também? Você sabe tocar um monte de tipo de música, hein? Você sabe tocar música infantil? Quer tocar uma música para as nossas crianças? Você sabe tocar uma música para as nossas crianças? Você sabe tocar aquela música da barata? Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado!